Se você compreender o carinho que trago comigo E disser tudo aquilo que eu mais desejo ouvir Sou capaz de morrer em seus braços de tanta alegria E esquecer de uma vez a tristeza e voltar a sorrir Como pode um jardim florescer sem um pouco de chuva Como pode a criança levada parar de brincar e correr Você é meu jardim a florir, eu sou sua criança E lhe juro que é impossível deixar de gostar de você Diga, diga, diga o que você quiser Diga, diga, diga que você me quer Diga, 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 diga tudo enfim Diga, diga que você nasceu para mim Diga, diga, diga o que você quiser Diga, diga, diga o que você quiser Diga, 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 diga tudo enfim Diga, diga que você nasceu para mim Diga, 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 diga o que você quiser Diga, diga, diga o que você me quer Diga, 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 diga